Boa noite, Deus abençoe a tua vida. Eu tenho uma palavra de Deus hoje pra você. Marcos 9, 23, Jesus fala assim, Se você pode crer, tudo é possível ao que crer. E diante disso eu quero falar sobre a tua fé. Em quem você tem crido? Cadê a sua fé? Fé não é o que você fala, fé não é o que você pensa, fé não é a sua opinião, fé não é o que você sabe da Bíblia. O que é fé? Fé é o que você faz. Fé é a sua atitude, fé é se levantar, fé é o seu comportamento. Então fé é o que você faz. Então se não tinha fé, porque a sua obra era morta, porque se você falar pra mim, eu creio, e o que você fez? Nada. A fé sem obras ela é morta. Então toma a atitude que precisa ser tomada. Levanta, faça o que precisa ser feito. Eu não quero que você olhe para o problema. Eu quero que você olhe para o dono do mundo, pra Deus, pra Jesus. Ele pode todas as coisas. Não foi ele que disse? Se você crer, tudo é possível ao que crer. Então eu só preciso que você creia. E mais nada. Amém? Então agora eu quero orar por você. Receba essa oração. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro agora. Senhor, vai lá e muda esse coração. Transforma essa mente. Leva ela a crer. Porque tudo é possível ao que crer. E quando nós cremos, o Senhor transforma. E quando nós cremos, o Senhor liberta. Então entra, Senhor, agora. Dentro dela com o teu Espírito. Porque é o teu Espírito Santo que convence. Então convence ela que o Senhor pode todas as coisas. Que essa situação pode mudar. Eu creio em milagres e eu creio em ti, meu Deus. E nesse momento eu uso a minha fé. Pra que ela também seja acesa na fé. Porque o meu justo viverá pela fé. Tá escrito. Eu vivo pela fé. Então desperta a fé dela. Pra que ela viva milagres, maravilhas, sinais e prodígios da sua parte. É o que eu te peço, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém? E o que fazer agora? Primeiro, deixa o seu gostei. Quando você deixa o seu gostei, você diz ao YouTube que é importante essa oração pra você. E que o YouTube pode mandar pra outras pessoas. Então, clique agora no gostei. Agora eu quero falar mais algo pra você. Você tá esperando o que quem faça pra você. De repente você fala Deus. Sim. A parte de Deus começa quando acaba a sua. O que você fez? Você orou? Ótimo. É a primeira parte. E agora o que você vai fazer daqui em diante? É a sua atitude que conta. Então tome a atitude que precisa. Que é necessária. E entra agora com a mudança. Entra agora com a atitude de fé. Amém? Você já sabe o que fazer. Deus abençoe a tua vida.